Oh, gnomeo, será que nós dois estamos condenados a não nos vermos mais, gnomeo? Por que você usa o chapéu azul? Por que não usa vermelho como meu pai? Ou verde como um duende? Ou roxo como um... como algum esquisitinho? Afinal, o que é um gnome? Ai, não importa a cor. Isso não devia ser um motivo pra nos separarmos, devia? Não, não, não devia. Eu não teria dito melhor que você. Oh, meu Deus. Você ouviu tudo o que eu disse? O que você tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu vim aqui pra... Bom, eu não sei. Tudo que eu queria era ver você outra vez. Você ficou maluco? Se meu pai te pegar, ele vai enterrar você no jardim. Duvido o que me acha. Tá brincando? Camuflagem é meu sobrenome. Ah, rápido! Desliga isso! Eu tô tentando. Capulho. Não, mas alguma coisa. O lotão prendeu. Ah, qual é? Juliana! Não quero música depois que às dez da noite. O que tá acontecendo? Nós fomos atacados por um azul. E se eu colocar as mãos num azul, ele vai dormir com os pés. Você já deve saber que isso pertence a você. Não consigo ir embora. Eu sei como se sente. Não, é sério. Eu tô preso. E aí? Posso te ver amanhã de novo? Pode, mas não aqui. Que tal nos fundos da casa do Lourenço? Meio-dia. Não pode ser mais cheio? Eu posso chegar às 11h45. Combinado. A sapinha tava certa. A partida é um doce sofrimento. Tinha de número. Tinha de número. Tinha de número. E aí? Não sei. Ter واixone.